Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago pra vocês um jogo indie brasileiro, inspirado em Little Nightmares Inside e com atmosfera de Dead Space. Midnight Dreams, Casey e Felipe. Aventura e plataforma com elementos de horror psicológico. Jogando aí na perspectiva de Felipe, um garoto com transtorno de espectro autista. Nós, jogadores, seremos transportados para um enigmático projeto chamado Germinação. Conduzido aí pelo laboratório Udabai, Felipe se vê preso em um pesadelo dentro de uma estação espacial à beira da destruição. Com aí a orientação de uma consultora médica dedicada a criar uma experiência imersiva e que retrate com respeito e precisão os desafios e conquistas de pessoas no espectro autista. Cada cenário foi cuidadosamente projetado para que os jogadores possam se conectar com a jornada de autodescoberta de Felipe, enfrentando aí medos e desafios enquanto desvendam os segredos de seus sonhos. O estúdio independente chamado Extraordinary Games, sediado em São Paulo e composto aí por sete pessoas, está no projeto desse game promissor e à primeira vista impressiona com os gráficos na Unreal Engine. De cara, podem perceber aí a vibe Little Nightmares que o jogo passa. E confesso que tomei um susto em uma parte específica da demo que eu pude testar e que tem aí um tempo total de aproximadamente 15 minutos. É bem curtinho, mas deu pra ver a vibe que o jogo quer passar e para um trabalho indie está sensacional. Como todos aqui sabem, né galera, eu sou um grande apreciador desses projetos e quando é brasileiro eu dou ainda mais valor. A minha experiência nesse tempo de gameplay teve alguns altos e baixos que eu irei citar aqui, mas no geral eu vi um potencial gigante nesse jogo ser um sucesso ao ser lançado. As inspirações, quando possuem personalidade própria, são sempre muito bem-vindas e precisamos de um jogo no estilo Little Nightmares. Eu sou um grande fã da franquia. Joguei todos e zerei todos, inclusive os espinhosos. Zoeira, hein galera? Mas eu curto muito o jogo mesmo. As fugas estão muito emocionantes e os cenários, objetos e o próprio personagem muito bem feitos. Os gráficos realmente impressionam bastante. Eu percebi umas leves travadas nas transições de cenários e o jogo está pesadíssimo. Eu joguei no alto e também fiz o teste no médio e mesmo assim eu tive um altíssimo consumo da placa de vídeo. Uma RTX 3060 para quem ficar curioso. Porém, no fim da demo, há uma mensagem que o jogo está em otimização e no lançamento eu tenho certeza que estará bem melhor. O personagem corre, pula, interage com alguns objetos do cenário e pode se abaixar e andar em silêncio, assim como no clássico Little Nightmares. Eu não sei se teremos alguma mecânica extra, mas seria bem interessante e fica de ideia para os devs, algumas partes, talvez ali em gravidade zero, uma vez que estamos a bordo de uma estação espacial e tem uma IA para dificultar a nossa passagem. Eu não sei o quanto isso aí encaixaria no jogo, mas talvez com a ideia deles ali, pode ser feita uma parte nesse estilo. Eu acho que ficaria bem interessante. Talvez eles até tenham isso aí no projeto e vamos esperar para ver. O potencial é enorme e como sempre, aconselho aí a quem curtir e até mesmo para apoiar o projeto, coloque o jogo na sua lista de desejos, ajuda demais os devs. Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado para facilitar aí para vocês. O jogo está previsto para o segundo semestre de 2024, então temos aí mais um ano pela frente. Deve sair aí para a PC e talvez para o Xbox, uma vez que os devs já tem o kit de desenvolvimento para o console. E provavelmente deve sair também para outras plataformas aos poucos. Conforme viram aí no vídeo, é um projeto ambicioso e que vale a pena esperar. Adicione o jogo na sua lista, ajuda demais os desenvolvedores, ajuda mesmo. No mais é isso, deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho